Diz-me aqui o nosso chefe que, sendo ele alentejano, sabe perfeitamente que toda a gente, quando souber a letra, vai cantar. Não é isso? É isso, não é? Se souberem a letra, então, façam um favor. Na praça da Figueira, ou no Jardim da Estrela, num fogareiro aceso a calar, ao canto do outono, a esquina rita, o homem das castanhas é que não tem era nem beira, nem guarida, E a pregou-a como um desafio, é um canto chumar na sua vida, e se não mata a fama, há tão frio. Quem quer quentes e boas, quentinhas, estalar em cinzentas, abraça a fomeira. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais, uma outra casa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, estalar em cinzentas, abraça a fomeira. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais, uma outra casa. A mágoa que transporta, a miséria ao molão, passeia na cidade, o dito tempo. É como se empurraço, o doutor adiante, é como se empurraço, o doutor adiante, é como se empurraço, o doutor. Nunca ninguém pensou, que ali ao lado, há aldeim no foganeiro, dois camantes. Vamos lá então, quem quer quentes e boas, quentinhas, estalar em cinzentas, abraça a fomeira. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais, uma outra casa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, estalar em cinzentas, abraça a fomeira. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais, uma outra casa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais, uma outra casa. A riveira em costa cabeça, a alufada da cama do queijo, com lençóis, batas à praça. Na cambraia, há de um beijo. Sabem esta? Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus cheios são as minhas, farina, pregão que me terás à porta, a carruca. Cidade a ponto luz, bordada, coalha a ver a mar, estendida. Lisboa, menina e moça, mamãe, cidade mulher da minha vida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Esta é uma homenagem nossa ao Carlos do Carmo e aos 80 anos da sua carreira. De vida, de vida, de vida. E agora? Os que morreram sem saber porquê. Os que teimaram em silêncio e frio, da força nascida no medo, a raiva assolta banha no cedo. Fazem-se as margens do meu rio, as cicatrizas do meu chão antigo. E da memória do meu sangue em fogo. Na escuridão, na escuridão, na escuridão abrirá em cor, o braço dá-me a arma-flor, fazem-se as margens do meu corpo. Canta-se as margens do meu corpo. Canta-se a gente que a si mesma se nos cobre, que a toda vez nos morrerás. Canta-se a gente que a si mesma se nos cobre, o canto assim nunca mais. Canta-se a gente que a si mesma se nos cobre, o canto assim nunca mais. Canta-se a gente que a si mesma se nos cobre, o canto assim nunca mais. Canta-se a gente que a si mesma se nos cobre, o canto, começa a fé de caro e tal. Tão forte a fé de amor e até sim mais alta, está canção, dês a Deus à chanceira. Mas vai morrer o ruim de mim, vem marido e solta-te a ti, E vai se confundu menos na esta festa nos mantão, E o jade vai lançar-se a companhia, se descompasso deste coração. E como é, como é, como é, vai o 1944, a mire a gente, we cancerous vamos galantar. Estamos de maré, vamos dançar Vamos juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor Estamos de maré, vamos dançar Vamos juntar o teu ao meu sabor Com esta canção a navegar Que o meu coração não tem cor De madrugada saio para a rua A cidade está à noite E de repente a cidade é minha e tua A cidade é de toda a gente Entre um dia e um beijo Vamos nós, bar em bar Sinto tudo o que vejo Ao meu mar Quando cai a noite nesse ano Ele espumo não tem cor Hoje na B Kalauku LamaI Ele espumo não tem cor LamaI Conta esse dia Em accomplishes A noite na cidade Há sempre um sonho Ano cai e noite na cidade Há sempre um sonho E a magia Ano cai e noite na cidade Há sempre um sonho Ano cai e noite na cidade Esse amor não tem graves Fronteiras, barreiras Moro em Berlim É um mar, é um rio É uma fonte que nasce dentro de mim É um rio que comeu o universo Das estrelas para onde eu regresso Onde sempre Esta música vai andar A noite na cidade A noite na cidade Só me ouvirá escutar A noite na cidade A noite na cidade É um rio que comeu o universo A noite na cidade É um rio que comeu o universo A noite na cidade Só me ouvirá escutar A noite na cidade A noite na cidade É um rio que comeu o universo A noite na cidade É um rio que comeu o universo A noite na cidade A noite na cidade É um rio que comeu o universo